Olha aí, atenção hein, Rubens Júnior agora está na beira Rio, é isso mesmo, o mundo foi baleado, eita, vai lá Rubens. Apoiando o trabalho, o atendimento desse rapaz, aparentemente consciente orientado, atingido ali na perna direita, tá aí portanto, todo o trabalho sendo feito pela equipe socorrista. Doutor Elinaldo, qual a situação dessa vítima aqui, doutor Elinaldo? Uma vítima grave, está em choque hemorrágico, é a vítima, um pouco sonolenta, mas está consciente e orientada, é uma vítima aparentemente grave, tá bom. Fizemos um acesso calibroso, correndo um soro para dar mais vitalidade para ele, vamos levá-lo agora para o hospital de trauma. Doutor, o que atingiu a perna direita, é isso? Uma perfuração transfixante na perna, na coxa direita. Deve ter atingido alguma artéria principal? Provavelmente, né? Provavelmente, amigo. Para ele estar nesse estado, ele veio de outro lugar, ninguém sabe, provavelmente ele perdeu o sangue durante o trajeto. Ele caiu aqui na praça, é isso? Foi, a gente encontrou ele aqui, exatamente onde a gente está. Nesse local? Exatamente, mas ele já veio de outro lugar. Foi na praça não? Tá dizendo aí. Foi onde, filho? Eu estava ali, na coisinha do mundo. Aí eu escutei só a estrela. Quando pegou, eu nem senti nada. Quando o sangue começou a chorrar, eu caí. Pra frente. Foi assalto? Foi assalto não, irmão. Eu sou usuário. Eu estava fazendo uma coisinha no mundo. Tá bom, querido. A gente não pode forçar demais, porque é o trabalho dele, de socorro. E aí, todo o tempo agora, exclusivo, nós acompanhamos este socorro aqui. A moto-lança chegou primeiro, né, Tom? Situação complicada, obrigado, Tom Elinaldo. A moto-lança chegou primeiro aqui no local, agora está sendo levada para o trago, né, Tom? Isso. A moto-lança chegou rapidamente aqui, presteu o primeiro auxílio, em seguida, tão rápido quanto a moto-lança chegou à usa. E a gente só precisa lembrar que esse trabalho de moto-lança e usa chegar rápido, depende muito da regulação do SAMU, que trabalha com eficiência e faz com que essas viaturas deslocam rapidamente para o local, para dar assistência. Obrigado, Tom. A moto-lança chegou também junto, primeiro, né, depois chegou à usa do Tom Elinaldo, ambos falaram a situação do rapaz, eles sofreram um choque, porque o disparo transfixou. A polícia militar está aqui no local do primeiro batalhão, para fazer aí o acompanhamento da ambulância do SAMU, desta usa, até o trauma pessoal aqui do primeiro batalhão da polícia militar. E aí, todo o procedimento sendo feito ainda no interior da ambulância, e nós, de forma exclusiva, né, trazendo em detalhes para os amigos da TV Arapuã. Aqui é a pracinha, próximo à comunidade Padre Hildo Bandeira, aqui na Beira Rio. Há muito tempo não se registra um fato de estar atorado por aqui. Máximo de informações, o rapaz não foi atingido aqui na praça. Ele veio correndo já atingido, e agora sim, a ambulância se deslocando, condicionando ao hospital de trauma, escoltada aí por uma viatura do primeiro batalhão da polícia militar do estado da Paraíba. Enfim, a vítima ainda sem identificação, falou um pouco com a gente, mas ainda sonolenta, e aí a recomendação era não insistir para não perder tempo no socorro, a vítima sendo levada agora para o trauma. A vítima falou para a gente, seria usuário de drogas, estava fumando uma coisinha, como ele diz, quando de repente, ouviu disparos e foi atingido, acabou correndo e caindo. Exatamente aqui onde nós estamos, onde ele acabou atendido pela equipe, primeiro da Motolance e depois da USA do SAMU, aqui mesmo na praça, beirando aqui a avenida Beira Rio, uma das principais aqui da nossa capital paraifana. Com imagens dele, que está sempre na Rota Rabomota, exclusivo, repórter Rubem Júlio, o bonitão para a TV Napuã, a TV que a gente faz, chama! Essa comunidade aí é chamada de Padre Hildo Bandeira, ela desce até a resumagem do Rio Jaguaribe, quando tem uma outra comunidade, que é a comunidade São Rafael, aí já é Castelo Branco, tá? Tchau, tchau!